Como é que é a sua rotina, assim, o mais detalhado que você conseguisse ser sobre ela, o teu dia a dia, o dia comum? Cara, eu acordo 5h30, 5h40, eu dou ração pro cheddar, eu limpo a caixinha de areia dele, lavo a louça que ficou do dia anterior, faço café, o café líquido, tomo um café líquido, fico me expondo um pouco a luz natural de manhã, por volta das 6h, 6h15 eu abro uma caixinha no Instagram, sento na minha mesa no computador, com a janela bem aberta, boto uma musiquinha lo-fi, que é uma musiquinha mais calminha ali no início do dia, e fico trabalhando respondendo caixinha, da galera mais ou menos uns 45 minutos, até umas 7h, 7h eu tomo meu café sólido, então eu faço o que o Lincoln tá mandando lá, que normalmente é 40g de aveia, 40g de granola sem açúcar, 70g de banana, um iogurte natural de potinho, que dá uns 160ml, 13 scoops de whey, e tem mais alguma coisa que eu não lembro, é um bowl grande de comida, de café. Aí como aquilo ali, e começa uma sessão de estudo, eu respondo meus whatsapps, que eu tenho que responder e tal, e começa a sessão de estudo. Aí nas empresas eu sempre combinei com os sócios que de manhã a gente vai tirar pra estudar, a gente entende que tem que estudar, não tem como não estudar. Então todo mundo ali meio que estuda de manhã, o time às vezes estuda de manhã também, todo mundo fica meio que numa vaga de estudo. Cara, não tem como né, a gente trabalha com digital, que é um bagulho que tá acontecendo, ninguém sabe direito o que é. A gente trabalha com neurociência e comportamento, eu tenho que estudar isso, todo dia sai um monte de paper. Então todo mundo tem que pegar na vibe junto. Aí 11 horas eu treino, então normalmente 10 horas eu dou uma seguradinha já nos estudos, eu estudo às 7h30, 8h, umas 10h, até o dia. Aí 7h30, 10h15 eu dou uma seguradinha no estudo, aí troco a música lo-fi, boto uma música mais agitada, pra começar a dar uma ligada pro estudo, pro treino. Aí 11 horas eu vou treinar, treino até meio dia e meia, por aí. Aí depois do treino eu volto pra casa, almoço. Aí depois do almoço eu seguro um pouco ali, fico mais ou menos uns, sei lá, uns 45 minutos, uma hora de bobeira ali com o meu gato, no chão do sofá ali, fazendo alguma coisa, olhando alguma coisa na internet, alguma coisa no YouTube. Aí de tarde eu resolvo algumas pendências, normalmente quando tem reunião e tal eu boto pra de tarde. Então sei lá, às vezes tem reunião com o contador, tem reunião com, sei lá, reunião com o time, alguma coisa assim, eu boto pra de tarde. Coisas do trabalho que não são estudo. É, que à tarde eu já tô bem mais cansado, então estudar à tarde já seria mais difícil do que fazer uma reunião. A reunião demanda um pouco menos atenção e foco atencional do que o estudo. Aí chega umas 4h30, 5h, eu faço a minha terceira refeição, eu como ali o meu lanche da tarde. Aí resolvo mais coisas, respondo WhatsApp, vejo algumas aulas no YouTube, organizo minha agenda, vejo o que eu vou fazer no dia seguinte e fico fazendo um overview ali do que eu tenho que fazer no outro dia. Porque se eu vou fazer isso à noite, começa a ficar agitado. Então eu faço antes de anoitecer, amanhã eu tenho isso daqui pra fazer. Fechou. Aí eu vejo se precisa responder mais alguma coisa pra alguém no WhatsApp e a partir das 6h30, 7h, eu já tento sair do celular e a casa tá tudo escura já. Aí eu começo a preparar minha janta, minha última refeição, a quarta refeição. E janto, e aí fico assistindo alguma coisa de novo, um vlog, alguma parada que não tem tanto conteúdo atencional pra mexer. E umas 9h30 pra eu dormir. 9h30, às vezes 9h. De manhã você vê e-mail e WhatsApp, essas coisas? Vejo, vejo. Tipo, depois que eu respondo caixinha no Instagram, eu fico uns 40 minutinhos respondendo e-mail e WhatsApp rápido ali que tem que resolver antes de entrar no estudo, que depois que eu entro no estudo eu fico mais off. É a minha rotina, cara. Aí sexta-feira é o dia que eu tiro pra resolver, tipo, dentista. Eu tento não marcar dentista, exame de sangue no meio da semana, porque senão eu quebro essa rotina. Então sexta-tarde é o dia que eu tiro da minha agenda, então eu faço mercado, vou ao dentista, vou ao médico, vou ao CFC, vou ao... Sexta-feira desde o mestrado isso é historicamente na minha vida, assim. Sexta-feira desde o mestrado eu tenho essa parada de tirar a sexta-feira à tarde pra resolver essas coisas. Porque eu entendo no meu gráfico de disposição da semana que é o dia que eu tô menos ativo, assim. Às vezes até tinha paciente que eles falavam, cara, o meu maior pico de alerta e a minha maior motivação pra estudar é às nove e meia da manhã. E o cara vai lá e marca um dentista, marca um médico, sei lá o quê. Então eu faço, mas eu vejo assim, bom, geralmente sexta-tarde eu chego cansado porque a semana foi produtiva. Então, cara, eu deixo pra ir ao dentista sexta-tarde, né, meu? Só deitar na cadeira e ficar lá esperando. Então eu sempre deixei esse FC, tudo que eu posto dessas paradas, não sei como é que chama isso, sei lá, pessoal, eu deixo tudo pra sexta-tarde. Aí uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar final de semana de manhã. Sábado e domingo de manhã eu sempre estudo. A manhã inteira, assim. A manhã toda. Aí a tarde eu já fico meio que, domingo à tarde eu fico bem off, assim. Claramente eu fico estudando ou fazendo algo. Mas sábado de manhã e domingo de manhã eu sempre curti estudar, cara, porque ninguém te manda mensagem, né, meu? Ninguém te manda mensagem. Mesmo durante a semana tu deixando teu celular no Não Perturbe, naquele que não notifica, às vezes alguém te liga, pipoca alguma coisa, né? No domingo, no sábado e no domingo de manhã ninguém te manda nada, irmão. Tem dias a minha namorada até, no início eu achava um pouco estranho, assim. Mas tem domingos, por exemplo, que eu acordo quatro e meia, cara. Eu boto despertar quatro e meia, quatro e quarenta e cinco, só pra estudar, tipo, até umas oito. Dei oito horas, porra, minha família já manda não sei o quê. Aí minha irmã manda não sei o quê. Aí já o cachorro do vizinho ali, aí o carro lá começa a buzinar. Então tem final de semana que é uma época que eu tô louco pra que chegue a carnaval, cara. Porque eu sei que carnaval todas as manhãs vai estar tudo quieto, tá ligado? Porque a galera vai estar tudo de ressaca e tal. Então eu tiro esses tempos pra estudar, porque tá calmo, sabe? E não é só questão de barulho, cara. É uma questão de, tipo, assim... Porque quando eu tô numa terça-feira de manhã estudando, eu boto meu celular Não Perturbe. Aí eu tenho um Não Perturbe personalizado aqui, que tem um Não Perturbe que só os meus dois sócios e a minha namorada e minha família notificam. A tela brilha só quando eles mandam. Os outros que mandam fica tocando ali. Porque são pessoas que importam ali, né? Se tem algum pepino e tal, são pessoas... E eles sabem que eu estudo esse horário. Então eles não perturbam se não é nada realmente urgente. Então eu sei que se der pica, é... É uma pica cactos mesmo. Agora, mesmo estando no Não Perturbe, eu sei que vai ter gente mandando, tá ligado? Saca? Tipo assim, como é que eu posso explicar? É como se você estivesse num estúdio à prova de som, mas você sabe que lá fora tá rolando um algazarra. É, eu, por exemplo, às vezes eu ignoro o e-mail e o WhatsApp. Só que eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Exatamente, cara. Então você consegue desligar, mas você sabe que o bicho tá pegando ali, tá ligado? Agora, quando é de manhãzinha, velho, tipo sábado ou domingo, bem cedinho, tipo quatro e meia, cinco da manhã, aí você sabe que não tá acontecendo nada. Tipo, tá todo mundo dormindo, então você pode ficar de boa ali fazendo as tuas paradas que você sabe que ninguém tá te mandando nada, tá ligado? Então, eu gosto muito sim, cara. Só que daí no dia anterior eu vou dormir geralmente nove. Aí o que eu faço, por exemplo, quando eu quero fazer isso, tem dias que eu tô animado, cara. Tipo, eu... Durante a semana eu vi dois artigos que são muito fodas, só que eu não tive tempo de ler. Aí lá na minha agenda, eu vou lá no sábado, aí eu coloco, vou estudar esse artigo, estudar, estudar. Aí eu boto das cinco da manhã às oito. Pô, cinco, seis, sete, oito. São três horas de estudo. Então quando todo mundo tá acordando domingo, eu já estudei três horas. Só que eu não faço isso sempre, né? Mas daí o que eu faço no dia anterior? Porque cinco da manhã pra mim é muito cedo pra acordar, eu acordo normalmente seis. Então se eu puxo um dia antes, uma hora antes, eu tenho que dormir uma hora antes. Então, o que eu faço? Se domingo eu quero estar na vibe de ler os três artigos top que eu selecionei durante a semana, sábado eu treino musculação, geralmente eu treino sábado musculação normal, e ainda dou uma corrida. E aí sábado eu acordo bem cedo também. Porque aí chega sábado de noite, cara, eu tô destruído. Então oito e meia da noite eu durmo. Aí eu durmo de oito e meia e acordo naturalmente às cinco. Então eu vou fazendo esses jogos, sabe? Não adianta você acordar cinco horas pra estudar e tá destruído, cansado, porque você vai dormir meia-noite, né? E também não vai... E aí sua forma de relaxar durante a semana é só no finalzinho ali da... No finalzinho da tarde e depois do almoço. Depois do almoço eu fico uma horinha, uma horinha e meia ali mais de boa, e no finalzinho da tarde o resto eu trabalho. Tipo, depois das dezenove horas é mais tranquilo, aí eu não faço mais nada. Dezoito, dezenove horas. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!